Eu tô tomando café da manhã, a senhora aceita? Pode parar com esse comportamento de boa moça, que você não é nenhuma das duas coisas, nem boa, nem moça. O que a senhora quer comigo? Eu vou ser bem direta. Eu vim aqui pra amigavelmente, veja bem, amigavelmente, entrar no acordo com você. Você tem a sua vida e faça dela o que bem quiser. Eu só não quero que a vida da minha filha caia no mesmo abismo. Se os seus pais abriram mão de você, eu e meu marido certamente não abrimos mão da minha filha. Olha aqui, dona Margarete. Cala a boca, eu ainda não terminei. A senhora tá dentro da minha casa. Eu não vim aqui ouvir você, eu vim aqui pra falar de você. Eu quero apenas uma resposta, sim ou não, mais nada. A Clara está de cabeça virada. Foi seduzida por você. A senhora tá enganada. Enganada está a Clara. E você sabe que isso é crime, não sabe? Você sabe que eu posso ir ao juizado de menores denunciar você que tem mais de 18 anos e a minha filha ainda não. Mas isso é uma loucura. Rafaela. Quanto é que você quer pra se afastar, pra sumir da vida da minha filha? Ah! 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 Tchau. Vem ver se eu posso fazer alguma coisa, Lua. Pra eu... Tô malzão com toda essa história aí. Por causa do teu pai, que veio o tio do coração. E... Por sua causa também. Que não sai do meu coração. Tati. Como é que ele tá? Tá bem. Passou a noite bem. Quer dizer... Não mudou nada. Estável. Que no caso dele é bom sinal, porque há grande risco de piora. Vai ter que operar? A gente tá monitorando pra ver se é preciso. Às vezes mexer, tirar a bala é pior do que deixá-la lá durante anos. E você? Que que tem? Eu vou aceitar. Tô ansada. Tô ansada. Tô com vontade não, César. Mas tarde eu como alguma coisa. Leva sua prima até a cantina, por favor. Faz ela comer alguma coisa. Porque tá desde ontem sem dormir, sem se alimentar. Também não é assim não, César. Tem umas cochiladas durante a noite. Não é suficiente. Vai lá. Tereza tá com seu pai. Ela nem pisca. Qualquer coisa ela nos avisa. Vai. Vai lá. Vamos lá. Tô com café com você. A senhora quer fazer um favor de sair agora mesmo da minha casa. Eu ainda não terminei. E você ainda não me deu a sua resposta. Eu não quero nada da senhora. A senhora tá pensando o que que vai me comprar? Não me venha com suscetibilidade. Uma pessoa como você deve ter mil romancinhos por aí. A Clara certamente não deve ser a única. Engana-se, dona Margarete. Eu sou fiel. Agora, por favor, sai da minha casa. Eu não tô à venda. Você é muito ordinária. Isso sim. Pela última vez. Quanto é que você quer? O que é que você quer? A senhora tá mesmo interessada em saber o que eu quero, dona Margarete? O que eu mais desejo? A Clara. Aqui em casa, pra sempre. É a sua filha. Ela é o que eu quero. Ela é o que eu desejo. E como é que eu posso ir contra o amor, dona Margarete? A senhora me explica porque eu não consigo entender. Vê. O que a senhora tá me pedindo é impossível. Ninguém manda no coração. A Clara é a pessoa que eu amo. Ela é o que eu não tenho. Ela é a pessoa que você pode. Não sei se ela quer. Quase a senhora, Fábio. Aqui é sempre assim. E essa perna aí, como é que tá, hein? Bem melhor, Clara. O senhor sabe dizer se a Edviges tá aí? Na piscina. Eu trouxe tudo o que precisava. Tava tudo tão fresquinho na feira. Ai, eu trouxe o peixe pra fazer a moqueca, você vai matar o seu desejo. Tudo bem, Claudio? Eu vou bem, minha senhora. Vamos levando, né? Ele veio falar com a Edviges. É, eu queria falar com ela, mas é uma conversa rápida. Deixa eu ir lá. Claudio! Claudio, eu não quero me meter na vida de vocês, mas você não acha que insistir nessa história com a minha filha vai fazer mais mal pra ela? E até mesmo pra você. Eu sei que eu errei, dona Ana. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu continuo gostando da Edviges como antes. Eu acho que até mais. E eu vou tentar me entender com ela. Claudio, eu tenho medo do que você sofro mais ainda. Mas eu quero justamente que a gente pare de sofrer. Should I? Could I? Could I? I've said the wrong things right a thousand times Mas quem eu vejo por aqui... Quem é vivo sempre aparece, né, Claudio? E aí, Rodrigão, beleza? E aí, beleza, cara. Vamos pegar uma piscina? A Edviges que tá ali, não é? É, é ela. Tá lá, linda e loira. A de sunga aí? Tu, eu já saí de casa pensando em dar o mergulho. Pô, vai lá no vestiário, deixa a roupa lá. Tá, vai atrás da tua sereia. Valeu. Eu acho que eu tô aqui. Eu acho que eu tô todo mundo. Eu fui desculpada por toda a noite. Eu fui desculpada por toda a luz. Eu fui desculpada por todas as palavras. Eu fui desculpada por todas as palavras. Eu fiz o melhor que eu puder. Não tem nada. Misunderstood. Could I? Should I? Apologize. Was sleeping on the couch that night. Staying out to leave with all of my friends. You found me passed out in the yard again. Send the ball, Paula. Oh, my God. What did this guy call me as Paula? It's not so bad. Oi! Ai, Claudio, que susto! Agora você, toda vez que me vê, leva susto. Novidade também é você aqui na piscina, né? Pelo que eu sei, você também. Eu precisava te ver e falar com você. Que tanto assunto é esse que você tem pra falar comigo que quando chega na minha frente não fala nada? Porque eu tomei uma decisão e eu queria te contar. Eu tive outra discussão com a minha mãe e resolvi sair de casa. Vai pra onde? É, eu vou pra um apartamento. Tipo, uma parte que meu pai me deu, que eu usava pra estudar e prestava pros amigos. Você acha que vai ser melhor? Eu acho que é necessário. Bom, você que sabe. Eu falei com a Gracinha também. Ela decidiu que não vai fazer o aborto. Nós conversamos e resolvi que eu vou dar toda a assistência que ela precisar. Ela e os pais dela vão sair lá de casa. Nossa, que loucura tudo isso. Eu to te contando tudo isso, Edviges, pra você ver que eu não to de braços cruzados. Eu to fazendo a minha parte. Eu vou assumir a minha responsabilidade com a Gracinha, mas isso não significa que eu tenha que viver uma vida com ela. Ter uma história. Eu to tentando fazer o que eu acho certo pra nós dois, eu e você, conseguirmos levar a nossa vida. Você sabe que não é tão simples assim. A gente tá perdendo momentos preciosos, Edviges. É. Também penso nisso às vezes. Ah, e você já viu o campeonato de beijo na boca que teve na televisão debaixo d'água, Broly? Eu achei que fosse moleza, mas nem erra. Se a gente soubesse desse campeonato, hein, Edviges? Por quê? A gente ganhava mole-mole. Vocês querem ver? Vem. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de você Eu não quero que você entre na minha sala, pelo menos enquanto eu não for convidada. César Não está vendo que eu estou trabalhando? Você não tem o direito de fazer isso comigo. De me desrespeitar. Você entrou no meu carro, roubou as fotos que estavam lá pra copiar e depois pra me chantagear. Ainda teve coragem de me falar em ética. Como é que eu posso respeitar você? Não foi isso, por favor, entenda. Eu peguei as suas fotos, copiei sim, mas... Foi um gesto bobo, idiota mesmo. Eu fui até o seu carro pegar o parecer médico que você ficou de me dar. A secretária me deu a chave, me falou pra pegar no seu carro. Eu vi o envelope. Olhei as fotos e... Boba. Boba mesmo, copiei. De ciúmes. De raiva. E quis usar as fotos pra me chantagear. Não, eu quis impedir que você fosse prejudicado. Não é verdade! Juro! Era pra impedir você de passar por um escândalo, um processo no conselho. Você quis me assustar. Você quis me afastar do meu trabalho, aproveitar-se da situação pra se promover. Você não podia correr o risco, César. A Luciana vai saber mais cedo ou mais tarde do seu caso com a Helena. E aí, como é que ia ficar a sua vida, o seu trabalho, se o pai dela morre nas suas mãos? Ninguém ia acreditar nas suas boas intenções. Era um risco. O conselho podia não te julgar, mas é a opinião pública, já pensou? Ele é pai da Luciana e marido da Helena. São duas mulheres envolvidas com você. Ia ser um escândalo. Eu não me importo de correr riscos. Eu não me importo com opinião pública, nem de ferir um código de ética. Se isso for necessário pra salvar uma vida. Mas eu tava ali com você. Você não está preparada pra fazer uma cirurgia de tal porte. Com você ele corria um risco infinitamente maior. Seria muito mais fácil morrer nas suas mãos do que nas minhas. Eu era nessa clínica, naquele momento, a única pessoa que podia, que tinha possibilidades de salvá-lo. E repito, pra salvar uma vida, as favas com a ética, com as conveniências, com o diabo que te carregue. César, por favor, me escuta. Eu amo você. Eu sempre amei. Eu sempre amei você e eu vou continuar... Eu não quero saber do seu amor. Eu tive uma amostra hoje cedo do que você é capaz de fazer. Por isso que você chama amor. Eu sempre te amei. Eu sempre te amei. Eu fui trocada por outra. Humilhada. E mesmo assim, eu continuei te amando. César, por favor, me perdoe. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, Laura. Uma palavra é minha, Onofre, e você estará fora dessa clínica. Toda a área de neurocirurgia está subordinada a mim, você sabe disso muito bem. Aqui nessa clínica, só se contrata quem eu aprovo. Só se despede quem eu mando despedir. Isso é uma ameaça? É uma constatação. Você tá querendo me chantagear também. Você tá me dizendo que se eu contar o que eu sei sobre você e a Helena, se eu mostrar a coleção de fotos, se eu entregar você pra todo mundo, você me despede? Faz o que você quiser com o que você sabe e com as fotos que você roubou. Eu me reservo o direito de fazer com o seu cargo o que eu achar melhor. Ter uma amante, duas amantes, três. Não impede que eu seja quem eu sou. A minha vida pessoal não se mistura com a minha vida profissional. Eu acho mesmo que eu sou fiel apenas à minha profissão. Agora sai fora daqui. E não tente cruzar o meu caminho novamente, senão eu esmarco você. Fora daqui. Você não pode fazer isso comigo! Me desrespeitar! Você não tem o direito! Eu ocupo meu cargo por minha capacidade, não por favor seu ou de qualquer outra pessoa! Eu desejo respeito! Sai daqui, Laura! Sai daqui! Eu já mandei! Eu vou lhe fazer o favor de esquecer esse dia! Fora! Fora! E não volte sem ser convidada! Vá! Ele não está em casa? Não, ligou. Teve um compromisso, eu não sei o que foi. Agora também foi todo mundo embora. A Hilda que ficou contando histórias para o Lucas. Tem notícias novas do teu? Não, mãezinha, a mesma coisa. Está em coma induzido. Foi isso que passaram para a gente. O Leandro até ligou para saber, mas... Despedido, cadê? Não sei, não vi. Vocês brigaram, mãe? Tem o cara de mulher que briga com homem ou por homem, Vidinha? Não. Então não me faça essa pergunta, minha querida. Você vai sair? Eu vou espairecer um pouquinho. Talvez eu vá até o hotel, conversar com seu pai, tomar um drink, comer uma coisinha. Eu preciso tirar essa ressaca de hospital. Bem que eu queria ir com você, mas eu tenho, sabe o quê? O que? Eu trabalho para entregar a segunda... Não tem importância não, filhinha. Cuida da sua vida. Eu posso ainda andar sozinha, não posso? Não, pode. Você tem alguma ideia do que está acontecendo entre a gente, Pedido? Química? Combustão? Isso é raro na vida saber. Eu realmente acho que a gente pode fazer muita coisa junto. Se você me dá dois minutos... Onde é que você vai? Eu vou colocar uma camisa. Que expedito! Você está com medo de mim. Imagina! Por que eu teria medo de você? Por quê? Por que você teria medo de mim? Eu perguntei primeiro. Eu disse que você tem medo. É, em espedite? Eu disse que você tem medo. Eu verdadei que eu disse. Marina A gente não devia ter feito isso Se você não gostou, a gente não faz Você gostou? Gostei Mas aqui... Então, cara Se você gostou, cara, Espírito, não foge, não Quando a gente gosta, a gente tem que repetir Sabe o que eu me lembrei agora? Aquela porta tá aberta Imagina, Espírito, a gente aqui no meio do maior maço, se beijando a beça e de repente entra alguém e pega tudo Pode ser, Espírito, é muito maluco, sabia? Eu? Você A Lorena sabe o que é bom A gente se esbarra Eu não sou como você viu Eu não sei dizer o que você pediu Mas a vida dá voltas Ela sempre dá E tudo pode mudar Alô? Oi, Marina Tava pensando em você Isso é uma coisa boa, é claro Onde você tá? E ficaram boas E ficaram boas? Ninguém vai me dizer Poxa, tô louco pra ver Como deve ser O destino vai decidir Olha, Lorena, eu só acho que você tá se adiantando muito Tá fazendo muito drama por causa de nada Expedito e eu não passamos uns beijinhos na boca A gente não foi pra cama Ah, não, minha querida Pra mim que não sou moderninha Beijo na boca já é sexo É o verdadeiro sexo oral O outro veio depois Não é necessário que ele leve você pra cama Pra eu me sentir superada Se vocês se beijaram É porque vocês têm atração pelo outro Quer dizer que mais cedo ou mais tarde Entre hoje e amanhã Vocês vão pra cama E antes que isso aconteça Antes que você saia gritando por aí Tirei o namorado de Lorena Eu vim aqui lhe dizer o seguinte Ele não me pertence Portanto, você não está me tirando nada Eu amo o Expedito E sempre soube que de repente Ele poderia se encantar por uma outra mulher Uma mulher mais jovem Assim como o Diogo Poderia ter trocado você Por uma mulher mais inteligente Tava demorando Quer dizer então Que agora além de tudo eu sou burra Faça o exame de consciência Marina Pense em como você Levou o seu casamento durante meses E o que você agora está fazendo por vingança E tire as suas conclusões Eu tenho duas coisas pra te dizer Lorena A primeira é que você está certa E a segunda é que o maior ato de burrice da minha vida Foi ter me casado com seu filho Ato de burrice? Pois eu achava que era um ato de amor Você era tão apaixonada por ele? Você não respirava sem ele? Você só sabia rir quando estava do lado dele? Você... Você só tinha olhos pra ele? Eu sei Mesmo assim eu não devia ter me casado A gente não devia ter ido morar juntos Aquele grude de manhã até de noite Essa sim foi uma grande burrice Eu chego à conclusão que só em casas separadas Uma relação tem chance de ser duradoura Lorena Casamento não passa de uma grande promiscuidade A mesma cama, o mesmo banheiro Qual é o amor que resiste a tanta falta de segredo A tanta falta de mistério Depois de um tempo você já sabe até o que o outro pensa Como é que vai dar certo Eu fui burra Fui burra sim Fui idiota Engravidei logo pior Eu quis engravidar Você mesmo grávida não foi obrigada a se casar Nós tentamos conhecer você e eu Sua mãe Mas você não Mateu o pé Se portou como uma criança querendo brinquedo Pronto, deu no que deu Eu e seu filho ainda nos amamos muito O que nos afastou foi justamente estarmos muito próximos É, aquele grande amor condenado a não dar certo Os romances estão cheios deles A torcida contra ajudou muito, inclusive a sua É mentira sua Eu nunca fiz muita festa pra que você se casasse com ele Mas depois que vocês se casaram Torci pela felicidade de vocês Porque não tinha outro jeito O que que é Lorena? Pode falar que eu estou separada dele mesmo Você sempre me podou Você sempre achou e continua achando que o Diogo merece uma mulher melhor do que eu Não é isso? Mas isso nunca foi nenhuma novidade Qual é a mãe que não quer isso pro seu filho Qual é a mãe que acha que o seu filho vai se casar com uma mulher melhor do que ela É por isso que você quer se vingar de mim? Porque eu achava que meu filho merecia uma outra vida E não a vida que ele estava levando com você enquanto estava casado Você está sendo tona Você está enfiando os pés pelas mãos Querendo ferir a minha, o Diogo Você está se ferindo Você não está seguindo o seu coração Eu vou ser sincera Você quer o expedito? Ele quer você? Pois então sigam seus desejos Corram pra cama Satisfaçam-se Lambuzem-se de amor que não há coisa melhor no mundo Vocês são jovens Eu vou se divertir muito embaixo dos lençóis Mas se você está fazendo isso pra me provocar Pra provocar o Diogo É você que vai acabar machucada E vai levar o expedito junto com você Eu gosto do expedito, Lorena Eu não vou negar Tem muito tesão entre a gente Nós trabalhamos juntos É natural que a gente se descobrisse Se interessasse, se encantasse Temos afinidades E eu não vou mentir pra você Nessa minha fase de separação O expedito tem me dado muita força Está querendo provar que pra esquecer um grande amor Precisa de um outro amor? Não Eu já tentei, mas eu não consigo esquecer o seu filho Ah, é E como é que você consegue beijar o expedito pensando no Diogo? Qual o problema? Qual o problema? Eu não consigo pensar em dois homens ao mesmo tempo Meu Deus, se a um só já ocupa tanto espaço Ainda mais dois E quem você está traindo quando está beijando o outro? Olha Lorena, você vai me desculpar Mas isso tudo pra mim é muito moralismo Sabe, a minha geração é muito diferente da sua Eu não tenho que me sentir exclusiva Nem ser fiel a um homem Porque eu quero ir pra cama com ele Mas isso não é amor Mas eu não estou falando de amor Eu estou falando de cama Mas eu não sei como é que é ir pra cama sem amor Dar beijo na boca sem amor Dizer eu te amo sem amor Realmente Eu devo estar muito desatualizada em matéria de sentimentos Mas eu prefiro continuar assim Eu já vou indo Agora você entende porque eu tinha pressa em encontrá-la E dizer tudo o que eu tinha que dizer Só não queria que você achasse que você estava me enganando Eu não ia te dar essa oportunidade Você pode abrir a porta pra mim, por favor? Tá muito magoada, né Lorena? Não vai conseguir me perdoar nunca Não, Marina, pelo contrário Você é muito jovem Você vai aprender Você vai amadurecer Vai aprender a não brincar com amor A levar a sério o sentimento dos outros, os seus Bom, você avisa pro expedito que eu já estou indo Se ele quiser falar comigo ele me encontra em casa, como sempre Sim Ela foi embora Eu tenho que falar com ela Calma, Expedito, calma Senta, senta Ela foi pra casa, depois você conversa com ela lá com calma Agora vem cá, vem Faz esquecer de tudo Passa só na gente Calma, Mariana Eu não quero magoar a Lorena de jeito nenhum Não, ela não tá magoada Ajeitada talvez magoada, não Alô, meu amor Sou eu Passei a tarde toda aqui no hotel na cama pensando em você Pensando nos nossos primeiros momentos de namoro e de paixão Entre eles, aquele seu primeiro aniversário que nós passamos juntos, lembra? Claro que lembra Eu te dei uma cesta com 100 orquídeas Rubras Sangrentas Continuando, meu amor Entre as 100 orquídeas eu coloquei um poema do Manuel Bandeira Aquele poema que parece que foi feito pra você Eu sei de cor Ouça O que eu adoro em ti Não é tua beleza A beleza é em nós que ela existe A beleza é um conceito, a beleza é triste Não é triste em si, mas pelo que é nela De fragilidade e incerteza A beleza é a beleza A beleza é um conceito A beleza é um conceito A beleza é um conceito Então, eu sei de cor Eu sei de cor O que é um conceito Eu sei de cor Não existe Queo muito Ouça Você está Eu sei Como você está Continuando, meu amor Gente, lembrar-se daquele dia maravilhoso do seu aniversário Você estava vestida com um vestido azul Linda, linda O cabelo batendo no ombro Eu achei uma tristeza você cortar o cabelo tão curto, Raquel O que eu adoro em ti Não é tua graça musical Graça sucessiva, renovada A cada momento Graça Aérea como o teu próprio pensamento Graça Que perturbe e satisfaça Continuando Para finalizar O que eu adoro em tua natureza Não é o teu profundo instinto maternal Em teu flanco aberto como uma ferida Nem tua pureza Nem tua impureza O que eu adoro em ti lastima-me e consola-me O que eu adoro em ti é a vida O que eu adoro em ti é? Tudo é eterno apaixonado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL